Olá, meninos, meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, novamente estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula, estudar assuntos interessantes, importantes, que vão ajudar vocês a dar seguimento aos estudos, ao aprendizado, mesmo que a prós esteja aí do outro lado da tela, que você esteja acompanhando aí através do YouTube ou pela televisão. A pró gostaria que esse momento fosse bem proveitoso, tá certo? E que você conseguisse aí responder as atividades que a sua própria professora preparou especialmente para você. Então olhem só, material em mãos e toda a atenção voltada para este momento, porque a nossa videoaula vai começar. E nós vamos saber então sobre o que nós estudaremos. Vamos lá? Olha só, nossa aula agora é de linguagens. A pró passou bem rápido, não foi? Nossa aula é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre apreciação musical e aí dentro dessa apreciação musical nosso assunto é verbos, isso mesmo. A gente já vem estudando aí em aulas anteriores o conceito de verbo, a aplicação do verbo nas frases, de como o verbo é uma palavra que muda, que varia, né? De acordo ao modo, de acordo ao tempo e a gente já percebeu a necessidade, importância dos verbos no processo de comunicação, porque eles vão ajudar na construção das frases, né? A construção dos períodos, vão ajudar na produção dos textos, inclusive na nossa oralidade, pois os verbos representam aí as ações, os fenômenos da natureza, os estados e também mudanças de estados, que são aí importantes para a construção de tudo que a gente precisa utilizar na nossa comunicação. Então os verbos são palavras muito importantes dentro do processo escrito e também da oralidade. E aí dentro desse estudo, revisando alguns conhecimentos, alguns conceitos, informações que a gente já viu em aulas anteriores, a gente vai observar os verbos dentro de uma apreciação musical, né? Percebendo estas palavras e o uso dos verbos dentro de uma música. Vamos lá? A PRO começa justamente com essa imagem aí de uma menininha cantando, para a gente lembrar o quanto a música é algo importante e interessante, né? Que desperta em nós aí diversos sentimentos. Normalmente as pessoas associam aí as suas emoções a diversas músicas que escutam. E a gente já observou em aulas anteriores a importância que a música tem, inclusive sendo utilizada como instrumento para a produção de saúde, para o tratamento de algumas doenças, porque a gente já viu que as músicas, elas influenciam, né? No desenvolvimento emocional e também na construção de alguém aí mais feliz. Porque a música desperta bons sentimentos quando a gente escuta algo que a gente gosta, que retrata algo que nos traz alegria, que nos faz lembrar e nos envolver em algo bom que a gente vive, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E você? Você gosta de cantar? Olha só, a PRO gosta de cantar, acho que vocês já perceberam, não é? Não faz isso aí com muita frequência, talvez falte um pouco de tempo para cantar, mas é sempre bom ter essa atividade no nosso dia a dia, até como forma prazerosa, de uma ação prazerosa, de uma ação que às vezes vai tirar o nosso estresse, vai fazer a gente relaxar. E aí a gente pode aprender muito com as músicas também. A gente já observou aí que as canções, elas são também gêneros textuais com características próprias e que trazem nas suas mensagens, nas suas palavras, muita coisa que pode nos ensinar. Hoje a gente vai utilizar uma música para estudarmos sobre verbos e observar que entre as várias palavras que o seu autor, os autores, né? Utilizaram na inscrição, na produção dessa canção, utilizaram entre essas várias palavras uma quantidade muito grande de verbos. E a gente vai aproveitar para aprender com essa música. A música que a PRO traz aí, para a gente observar, é a música chamada Do It, que significa Faça Isso, escritas aí por Lenine e também por Ivan Santos, normalmente interpretada por Lenine, que é um cantor aí de música popular brasileira, que entre essas canções tem várias outras canções muito conhecidas e divulgadas aí por todo o país. E aí a PRO traz a letra da música para a gente observar as palavras que o compõem, lembrando aí que o nosso foco principal é observar justamente os verbos trazidos nesta canção. Aí a PRO vai cantar um trechinho aí para vocês lembrarem, né, de qual música essas palavras, esses versos aí está falando. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado essa música em algum momento, passando aí na televisão, em alguma novela ou no rádio. A PRO vai cantar aí um trechinho, né, a PRO não sabe cantar a música inteira, mas vai tentar aí cantar só para vocês relembrarem, né, um pouquinho aí do som produzido por essa música. Olha só. E aí a música continua, não é? Espero que aí vocês tenham conseguido lembrar, recordar da audição dessa música em algum momento. Mas o que a gente quer buscar e observar principalmente quando a gente percebe a canção, as palavras utilizadas, né, por Lenine e por Ivan Santos na produção dessa música, são justamente os verbos, o foco do nosso estudo hoje. E aí olhem só, a PRO traz agora a mesma letra da música, não é da canção, só que agora a PRO destacou justamente os verbos que aparecem aí na estrutura, na construção do texto. E a gente percebe pela quantidade de palavras que a PRO colocou aí em vermelho, quantos verbos eles estão presentes na composição dessa canção de Lenine e Ivan Santos. Então a PRO selecionou aqui as palavras, né, que são consideradas, que são classificadas como verbos. Então, ó, tá, senta, acredita, tenta. O tá de novo, que é uma abreviação, né, para o verbo estar. Esquenta, tá, entra, pediu, aguenta, pediu, aguenta. Sujou, cai, dá, namora. Agora uma frase toda constituída de verbos, né, tá doendo, chora, tá caindo, escora, tá melhora, tá melhora, tá melhora. Então a gente percebe aí que os verbos, eles aparecem de formas diferentes, expressando, não é, modos diferentes e tempos diferentes. E a gente já observou que isso é uma possibilidade, é uma característica dos verbos poder ter toda essa variação. E a gente vai agora fazer uma revisão, né, observando justamente essas variações que o verbo pode apresentar. Então vamos lá revisar sobre verbo. E a PRO começa revisando sobre a definição. O que é que é verbo? O verbo é uma classe gramatical que expressa ações e acontecimentos, estados ou fenômenos naturais, de acordo com o sujeito que executa o verbo e com o tempo em que a ação foi executada. Quando a gente fala em sujeito, a gente tá falando em pessoa do verbo, né? Porque quem vai praticar a ação tem a pessoa por trás disso. E a gente já ouviu aí que as pessoas do verbo se constituem em pronumes. Então as pessoas do verbo é o eu, tu, ele ou ela, que são as pessoas do singular e as pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas. E aí a gente divide em grupos, não é? Primeira e segunda, segunda e terceira pessoa do singular, primeiro, segunda e terceira pessoa do plural. E aí, observando a imagem, a gente associa justamente a definição de verbo, né? E aí tem os exemplos aí do verbo utilizado para representar fenômeno da natureza, para representar ação e para representar estado, né? Aí, ó, como venta. Então a palavra venta, aí o verbo venta, indicando o fenômeno da natureza. A menina pula, o verbo pula, indicando uma ação. A menina está feliz. Então o estar, indicando aí um estado. E aí a gente precisa observar também a estrutura verbal. E a gente observa que essa estrutura faz parte também da composição de outras palavras. Mas quando a gente observa o verbo, a gente já lembra aí das terminações, do quanto as terminações, elas estão relacionadas com os tempos verbais. E quando a gente fala em estrutura verbal, a gente vai pensar em cada parte que vai formando a palavra classificada como verbo. Então o verbo tem em sua estrutura três partes usuais. O radical, a vogal temática e a parte chamada de desinência. E aí a Pró trouxe três exemplos para a gente observar. Três verbos a seguir. Cantar, vender e partir. Olhem só. O radical é a parte que dá origem ao verbo e por isso costuma não se modificar durante as flexões. É o que a gente chama de composição principal. Então é o pedaço principal da palavra. Que vai ser conservado independente aí do modo, independente do tempo. É a parte que permanece. A vogal temática, ela refere-se à vogal que vem logo após o radical. E a gente já percebe aqui destacado em vermelho. No caso, a vogal temática aqui do verbo cantar é o ar, do verbo vender o é. E a vogal temática do verbo partir é o ir. As vogais temáticas, elas estão relacionadas aí com a primeira conjugação, com a segunda conjugação, com a terceira conjugação. Lembrando aí a ar, er e ir. E a desinência é a parte final do verbo, né? Vão estar ligados aí aos sufixos, aos pedaços finais dos verbos que vão expressar tempo e pessoa. E a gente já viu aí como essas terminações, elas mudam, né? Em decorrência do modo, em decorrência do tempo. A gente vai perceber, então, nesse mesmo exemplo das palavras cantar, vender e partir, né? Como o radical é conservado, como a vogal temática, ela também, né? Pode mudar ou pode permanecer, mas como as terminações é que variam, as desinências é que variam de acordo ao modo ou tempo que o verbo estiver representando. Então, cantar, olhem só, cantamos, vender, né? Vendiam, partir, partir. Então, a gente percebe aí o radical sendo conservado, a vogal temática permanecendo ou não, e a mudança no final, indicando tempos e modos diferentes. Vejamos mais exemplos e apropriar justamente as conjugações para a gente observar. A ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação e ir, terceira conjugação. Então, exemplos aí de verbos terminados em AR, classificados como pertencentes ao grupo dos verbos da primeira conjugação. Então, amar, cantar, estudar. A pró destacou aqui de preto, né? O que seria o radical, a vogal temática, né? E aí a desinência que vai mudar de acordo ao modo ou o tempo. E a gente já observa aqui que os verbos aqueles não estão ainda conjugados em tempos nenhum. Mas aí amar, cantar, estudar. Exemplos de verbos aí na segunda conjugação. Comer, viver, escrever. E de verbos na terceira conjugação. Fugir, cair, subir. Outra característica dos verbos, né? Em relação à sua flexão, em relação à sua variação, é que os verbos, eles também podem mudar de acordo com o número. Porque eles podem indicar singular ou plural. Podem mudar em relação à pessoa. A pró já explicou aí, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa. E a pessoa também está associada ao número, porque tem primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. O verbo também pode se flexionar em relação ao tempo. Então pode aparecer no passado, no presente ou no futuro. Também em relação ao modo. E a gente já observou aí os modos do verbo, né? Indicativo, subjuntivo ou imperativo. E os verbos também podem mudar em relação à voz. Você já ouviu falar? A voz do verbo? Pois é. As vozes do verbo podem ser a voz ativa, a voz passiva ou ainda a voz reflexiva. E aí, enquanto a número, né? Observando o número e pessoa, a gente percebe que em relação ao número, podemos ter o sujeito no singular ou no plural. O sujeito também pode ser de primeira, segunda ou terceira pessoa. Sendo a primeira que fala, a segunda com quem se fala e a terceira, outra que não se enquadra nas duas categorias anteriores. E aí a PRO traz essa tabela para a gente observar essa relação entre número e pessoa do verbo. Então, novamente, a PRO revisa junto com vocês, não é? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. No caso aqui, primeira pessoa do singular, eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela. No caso do plural, nós temos como primeira pessoa o pronome nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Em relação aos tempos verbais, não é? O tempo verbal indica quando ocorre a ação em relação ao enunciado. Podendo ser essencialmente passado, que é a mesma coisa que o pretérito, né? É antes, algo que já aconteceu, tá? Antes do enunciado. Presente, é o que está acontecendo no momento. E futuro, que é o que vai acontecer depois. E os tempos verbais, eles são diferentes, de acordo ao modo verbal. Então, os tempos verbais estão associados, estão relacionados aos modos. E aí, a PRO traz aqui, essa ilustração, mostrando exemplos, né? Dos tempos diferentes. Lembrando aí que pretérito é a mesma coisa que passado. E aí tem presente e também futuro. Então, o pretérito é o passado, né? Se relaciona com o ontem, com o antes. Então, exemplo, ele bebeu. O presente se relaciona com o hoje, com o agora. Então, exemplo, ela bebe. E o futuro se relaciona com o amanhã, com o depois. Então, exemplo, ela beberá. E aí, então, lembrado dos modos verbais, né? Os modos verbais, eles expressam a relação da pessoa que fala em relação ao fato dado pelo verbo. E aí, nós temos três modos verbais diferentes. O modo indicativo, que expressa certeza em relação ao fato que é ou será dado como real. Temos o modo subjuntivo, que expressa suposição, expressa possibilidade ou dúvida para um fato que não é dado como real ainda. Ou que não pode ser dado como real. Algo que a gente não tem certeza se vai acontecer ou não. E aí, temos o modo imperativo, que vai expressar uma ordem, uma exigência, um pedido, né? Que espera que seja realizado. Então, nós temos aí indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica possibilidade, e imperativo, que indica ordem ou pedido. E aí, na tabelinha, a gente observa a relação aí dos modos também com os tempos. Porque cada modo tem os seus tempos distintos. E aí, o exemplo do modo indicativo, ó. Indicação de modo certo, preciso. O exemplo, como banana. Subjuntivo, indica incerteza, né? Ação de modo duvidoso, incerto. O exemplo, se eu viajasse. O imperativo indicando aí o pedido ou ordem, não corra. E a gente vai observar agora a relação desses modos com os tempos. E aí, no modo indicativo, nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, tem três tipos de pretérito. No modo indicativo, a gente tem ainda o presente e ainda o futuro do pretérito e o futuro do presente. No modo subjuntivo, nós temos aí o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e também o futuro do subjuntivo. E no modo imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, a gente observa novamente a relação entre os modos e os tempos. E aí, lembra das vozes verbais? Pois é, que a prova falou que pode ser ativa, reflexiva, passiva. A gente vai observar agora o que é, né? O que a gente pode conhecer, definir como vozes verbais. Olha só. As vozes verbais, elas manifestam a relação do sujeito com a ação expressa. Então, o sujeito se refere à pessoa, né? A praticar ou a sofrer a ação designada pelo verbo. Então, existem aí três vozes diferentes para o verbo. A voz ativa é a em que o sujeito pratica a ação do verbo. Exemplo aí, João penteou Maria. Então, quem penteou? João, o próprio João. Então, ele pratica a ação. Essa voz a gente chama de voz ativa. O verbo pode aparecer também na voz passiva, que é quando a ação do verbo é sofrida pelo sujeito. Exemplo, João foi penteado por Maria. Então, não foi João que praticou a ação. João sofreu a ação. Então, nesse caso aí, é a voz passiva. E temos ainda a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, né? E o exemplo é João se penteou. Então, ele sofre pratica a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente chama de voz reflexiva. E aí, nós não podemos deixar de falar também das formas verbais. As formas nominais em que os verbos são apresentados, elas acabam não exprimindo o tempo, nem o tempo passado, nem o tempo presente, ou o tempo futuro. E nem também os modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, dependendo do contexto em que aparecem. Então, existem aí formas verbais em que os verbos se apresentam na construção aí dos textos, das frases. Existe a forma verbal infinitivo, gerúndio e também participio. O que é infinitivo? É o ato verbal em si, e pode ser usado como substantivo. Então, quando o verbo aparece sem nenhuma conjugação, com sua terminação em AR, ER e IR, a gente diz que esse verbo está no infinitivo. Exemplo aí, cantar, vender, partir. No caso do gerúndio, a forma verbal gerúndio, é o ato verbal em curso, e pode ser usado como advérbio ou adjetivo. Então, a gente já observa aí as formas verbais tendo outras funções. Exemplo, cantando, vendendo, partindo. Então, a gente percebe as formas verbais em curso, a ação sendo realizada naquele momento. A forma verbal participio, é o ato verbal enquanto resultado, e pode ser usado como adjetivo. Então, a gente já percebe o ato como feito, como realizado. Exemplo, brincado, vendido, partido. Agora, a Pró tem aí uma atividade, a gente vai brincar, certo? Brincar com os verbos e observar todas essas funções, todas essas variações que nós estudamos e revisamos, que podem aparecer nos verbos. E nós vamos brincar de quê? Nós vamos brincar de bingo. Olha só. A Pró tem aqui um bingo, e a gente vai sortear alguma palavra, um verbo, para a gente observar as características diante do que a gente estudou sobre esse verbo, tá certo? E aí, agora, o verbo sorteado, é o verbo, olha só, sentar. E o que a gente pode obter de informação relacionada aí a este verbo que foi sorteado em nosso bingo? Olhem só. Senta, vem do verbo sentar. E aí, por terminar em AR, está pertencente à primeira conjugação. E quando a gente fala senta, a gente observa a pessoa e o número, e a gente já entende aí que está na terceira pessoa do singular. Porque a gente fala ele senta. Eu não posso falar eu senta, não é? Eu não posso falar nós senta. Então, quando a gente fala ele ou ela senta, a gente já entende que é a terceira pessoa do singular. E o modo aí, imperativo, né? Ou poderia ser um modo também indicativo, dependendo da forma como este verbo pode ser expressado ou estar dentro de um contexto de uma frase. E aí, nós vamos brincar de novo. Brincar de bingo de novo. E aí, ó, atrás novamente o nosso bingo. E eu vou sortear outra palavra. A palavra agora é trabalhou. Hum, olhem só. O que a gente pode observar em relação às características, né? Às variações que estudamos sobre os verbos. Trabalhou. Trabalhou vem do verbo trabalhar. E a gente já observa pela terminação aí, não é? Que é da primeira conjugação, terminada em AR. Em relação à pessoa e o número, é terceira pessoa do singular. Aí, a própria colocou o modo indicativo. E o tempo, pretérito, perfeito. E nós continuamos a nossa brincadeira. Vamos brincar de bingo de novo. E a palavra sorteada agora é É. Hum, aí tem gente que pode achar até que nem é verbo uma letra sozinha. Pois é, não é? Uma letra só formando uma palavra. E nesse caso, o verbo. Que não é o verbo É. Não existe o verbo É. Vem de outro verbo, não é? E a gente já observa aí as características desse verbo. Vem do verbo Ser. E aí, só lembrando, o verbo Ser é um verbo irregular que vai sofrer variações no seu radical. Lembra lá que a Pró falou que o radical não muda, né? Em decorrência dos modos e dos tempos. Pois é, mas quando o verbo é um verbo irregular, ele vai sofrer alterações. Como no caso aí do verbo Ser. E dependendo do modo e do tempo, a gente já observa aí, né? Que o seu radical não foi conservado. Então, há uma mudança nas letras que foram utilizadas para escrever, para compor esta palavra. Então, É vem do verbo Ser. E aí, por Ser do verbo Ser, a gente observa a conjugação desse verbo, né? Que é o verbo inicial. Então, da segunda conjugação, porque termina em É. E aí, a pessoa e o número, terceira pessoa do singular. Modo indicativo e o tempo, tempo presente. E a Pró tem ainda outro, outro verbo. A gente continua a nossa brincadeira de bingo. E aí, no nosso bingo, a palavra sorteada agora é sorrinhos. Sorrimos. Hum, olhem só. Imaginam aí de qual verbo esse verbo vem, não é? Sorrimos. Sorrimos vem do verbo sorrir, que por terminar em IR, pertence à terceira conjugação. E aí, quando a gente observa a pessoa e o número, a gente observa aí, ó, primeira pessoa do plural. Nós. Nós sorrimos. O modo aí é o indicativo. E nós sorrimos. Olha só que interessante, né? Pode ser utilizado para expressar tanto o tempo presente, quanto o tempo pretérito perfeito, no modo indicativo. Então, nós sorrimos. Pode representar tanto o tempo presente, quanto o tempo pretérito. Para a gente associar o tempo aí, que realmente este verbo está sendo aí utilizado, a gente precisa entender este verbo dentro de um contexto. Então, é importante observar palavras que vão estar antes ou depois do verbo, para a gente compreender se dentro de uma frase, dentro de um texto, ele estará representando o presente ou o passado já, que se escreve da mesma forma. E aí, para concluir, não é já que a gente está falando aí de apreciação musical, a gente já começou falando de música, a Pró até cantou aí no início da música, a Pró trouxe uma música aqui, que é uma paródia, né? Uma paródia pedagógica criada pelo professor Alex, que a Pró encontrou na internet, mas achou muito interessante. E tem tudo a ver com o que a gente está estudando sobre os verbos. Inclusive, é uma forma aí bem didática de nós aprendermos, né? Da gente, de certa forma, fixar alguns dos conceitos que nós estudamos na videoaula de hoje. Então, olhem só, como vocês já sabem também o que é paródia, né? É uma obra criada a partir de outra. E, nesse caso aqui, essa música, ela vai seguir a música, a cantiga, o Cravo e a Rosa. Eu acredito que todos vocês conhecem. A Pró vai cantar, né? Vocês podem aí também printar a tela, copiar no caderno para aprender a musiquinha, né? E decorar a musiquinha, memorizar depois. Mas a Pró vai cantar e vocês podem aí, como é um ritmo conhecido, cantar junto comigo para a gente finalizar esta aula cantando. Tá certo? Vamos lá? O verbo é uma palavra Que indica estado e ação Fenômeno da natureza Aprenda nesta atenção O verbo indica tempo Em algumas situações Cuidado com as palavras Cuidado com as palavras E suas terminações Se o verbo termina em ar Ou também em er ou ir É forma infinitiva O tempo não exige aí Mas se for bem diferente A sua terminação O tempo está presente Na sua conjugação Olha só que legal, não é? Gostaram? Podem copiar e treinar, tá certo? É bem facinho e vai ajudar vocês a fixar alguns conceitos que nós estudamos. E aí agora é com você, tá bom? Na continuidade aí com a atividade Que a sua própria professor preparou E a gente se encontra Tchau, tchau